Sua maior vontade é ficar bem vestida. Você olha na internet e vê umas mulheres que você acha incrível a forma como elas se vestem e você não consegue reproduzir. Hoje eu vou te contar quais são os segredos da mulher bem vestida pra você conseguir chegar lá. Olá, eu sou a Karol Star, personal stylist. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se inscreva, deixe seu joinha pro nosso canal subir e alcançar mais pessoas. Me siga lá nas redes sociais com o arroba Karol Star, porque lá tem muito conteúdo bacana. Inclusive, lá tem look do dia e textos muito legais pra você se descobrir e conhecer um pouco mais da forma como você se enxerga. Se você quiser aprender a se vestir junto comigo, eu tenho uma plataforma de cursos com várias opções que vão atender a sua necessidade e você vai conseguir de verdade a ficar bem vestida como você sempre desejou. Hoje, continuando a nossa série do Segredo das Mulheres, eu vou te contar quais são os segredos da mulher bem vestida. Eu tenho certeza que vão te ajudar pra que você consiga ficar muito bem vestida e ter o visual que você tanto almeja. A mulher bem vestida, a principal característica dela é que ela é muito criteriosa na forma de se vestir. Ela acaba tendo um pouquinho do visual elegante. Inclusive, aqui no canal tem vários vídeos sobre a mulher elegante, como ter um visual elegante. Se você quiser, aconselho você a assistir. Então, a mulher bem vestida, ela não é bem vestida porque ela é uma pessoa antenada no que está utilizando ou nada disso. Ela é bem vestida, primeiro, porque ela se conhece e ela é muito criteriosa nas peças que ela utiliza. Então, o primeiro segredo da mulher bem vestida é porque ela busca peças de qualidade. Ou seja, ela é criteriosa na hora de comprar. Ela só compra peças que realmente tem um tecido muito bom, tem um corte muito bom, tem um caimento muito bom. E isso faz toda a diferença. Teve um vídeo aqui que eu estava falando sobre a mulher elegante, que inclusive tem essa característica no visual elegante. E eu falei, eu dei um exemplo que eu gosto de dar sempre quando eu ministro para uma palestra. Às vezes você coloca uma mesma roupa que uma outra pessoa. As duas estão com uma roupa igual. Mas quando você chega perto da pessoa, apesar das duas estarem, sei lá, de escarpão preto, calça preta e blusa verde. Apesar das duas estarem com a mesma roupa, pode ser que você se sinta muito mal vestida perto daquela pessoa. Você fala, mas como assim? Eu estou igual? Por que eu estou tão mal vestida e ela está tão bem vestida? Provavelmente é a qualidade da roupa. Quando a roupa tem um corte muito bom, um tecido muito bom, um caimento muito bom, isso faz toda a diferença. E é isso que deixa a mulher muito bem vestida. Então esse é o primeiro grande segredo da mulher bem vestida. O segundo segredo da mulher bem vestida é que ela sabe exatamente quais são as modelagens que vestem bem nela e ela respeita o tamanho de roupa para ela. Ou seja, primeiro ela sabe se para ela veste melhor uma calça reta ou uma calça flare ou uma calça skinny. Qual é a modelagem de calça? Qual é a modelagem de blusa? Qual sobreposição me veste melhor? Ela sabe exatamente quais são as modelagens que vestem melhor para ela. Se é um blazer mais longo, se é um blazer mais curto. Todas as peças que ela utiliza, ela sabe exatamente qual é a modelagem que cai melhor para ela. E ela, além disso, não compra peças fora do tamanho dela. Esse é um grande erro de muitas mulheres, comprar peças que não são no tamanho do manequim. Então, ela respeita, ela não está nem aí se ela usa 46, 44, 34, ela compra no tamanho dela. Ela não tem essa fissura de querer, ah, eu preciso usar sempre um manequim menor, eu preciso estar magra. Não, independente do tamanho que ela tem, seja ela com um padrão de corpo maior ou um padrão de corpo menor, ela vai respeitar o corpo dela e comprar a roupa no tamanho do corpo dela. E outro segredo da mulher muito bem vestida é que ela sabe arrumar a roupa no corpo. Gente, esse é um segredo que você precisa levar para a sua vida. Por quê? Ah, eu reproduzo um look na internet, ele não fica legal, ele não fica bom. Por quê? Provavelmente você não sabe arrumar a roupa no corpo. Por que que é isso? É você não vestir a roupa e deixar tudo de qualquer jeito. Sei lá, vestir essa camisa e deixei tudo sem arrumar, tudo caído. Eu preciso saber. Ah, vou puxar a manga, vou acinturar a peça, vou colocar por dentro ou vou colocar por fora. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Você precisa experimentar várias formas de arrumar a roupa no seu corpo para você descobrir a forma que mais te valoriza. Então, por exemplo, você tem uma blusa. Como que essa blusa fica melhor em você? É por dentro? É por fora? É toda por fora? É só a lateral por dentro? É só a frente por dentro? A mulher bem vestida, ela sabe exatamente como arrumar a roupa no corpo. Quando ela veste uma roupa, parece que ela já consegue ajeitar aquela roupa toda nela, né? Então, esse é um grande segredo. Você precisa conhecer o seu corpo para conseguir arrumar a roupa no seu corpo. Se você não tem esse feeling de vestir a roupa e conseguir arrumar ela no seu corpo, você vai sempre só jogar a roupa por cima e nunca vai ficar bem vestida. E você? Você se considera uma mulher bem vestida? Conta aqui, mas conta também o segredo que você tem para ficar bem vestida, que está todo mundo querendo saber. Se você ainda não viu o primeiro vídeo da série, ele conta os segredos da mulher estilosa. Eu te convido a assistir. E você não pode perder o próximo vídeo, que é os segredos da mulher confiante. Esse eu tenho certeza que você quer descobrir. Envie esse vídeo para as suas amigas. Eu tenho certeza que elas vão amar conhecer mais os segredos de toda mulher. Um beijo e até o próximo vídeo.